Estamos começando! Cidade de Aparecida! Fala a mão, Silo Paulo! Ei! Ei! Vambora! Essa festa da polícia de região de Aparecida! Vambora! Ei! 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 Arro! Ei! Ei! Prefeito! Coloura! Oh! Ei! Ei! Vamos, Juninho! Só tem a Vagabunda aqui, ó! Beijinho, beijinho. Aêêêêh! Parabéns pra vocês! Tinha essa data querida... Você tá com perfuminho que eu adoro! delícia! Naftalina Pre исторica e 분... Por que é importante trazer nesta festa além de desodorantes? Alegria! Aaaaaah! Ei! 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 Olha só aquela... Vira o que as pessoas fazem pra entrar no pátio e tomar banho de sol na PBR? Eu vi que tá cheio de coroa bonita aí também. Posso dar em cima das mulheres aí? Tá liberado? Pode, mano. Cada sede que se carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Aaaaah, então eu vou beijar a boca hoje! É verdade aquela frase, panela velha que faz comida boa? Oh, delícia! Vai lá em casa! Sabe fazer bolinho de fubá? Com certeza! Meu medo é quando eu te pegar e pedir pra fazer um frango assado e você levantar da cama e ir pra cozinha Não, de jeito nenhum Você poderia me ajudar? É porque choveu Eu fui contratado pra passar o rodo aqui É, cadê ele? Aqui ó Tem bastante idosa aí Você acha que o bom de ter bastante idosa É que você pode sair com uma namorada veia E terminar com um celular novo? Não importa se é veia, se é nova Tendo c******, pode vir até de muleta Manda um beijo pro pessoal aí Pra quebrar No palco tá o Falamance e aqui tá o Falafino E você é de que cidade? Eu sou de Guará Achei que você era de Aparecida Porque na hora que eu te vi eu falei Nossa senhora, você poderia me ajudar? Pô, vim trabalhar e caiu maior chuva Eu fui contratado pra passar o rodo aqui O que você achou desse beijão? 100! Se eu tivesse 100 eu te dava 100 agora Lá ele? Pelo beijo Lá ele Ganhou minha amizade Você faz o que aqui a Aparecida? Eu sou comerciante Que legal, vende o que aqui? Tudo, tudo, brinquedo Esse dia eu fui comprar os bonecos da Marvel pro meu irmão Vem o Superman, o Batman, o Naruto e o Santo Antônio Vocês são fãs do Falamance Então vocês vão gostar de mim Prazer Tira uma dúvida aqui pra mim Vocês estão esperando começar a missa de amanhã Por isso que vocês estão aqui na porta da igreja Não vamos baforar lolol na porta da igreja não Pelo amor de Deus Nós estamos de boa vista Roraima Roraima Fala uma coisa boa que tem lá em Roraima pro pessoal saber Paçoca com banana Eeeeeee Eu adoro banana E paçoca também Eeeeeee Caramba, veio do Espírito Santo pra cá Vim Eu tinha certeza que você era do Espírito Santo, sabia? Sério, por que? Eu te vi e falei Meu Deus que linda, divino Espírito Santo Traz ela pra mim Tudo bem meu irmão? Oi papai, você é meu... olha lá Você é meu pai Não vem cá Achou ela bonita ou papai? Pode me conceder dar um beijinho nela? Não Você já deu algum beijinho? Foi isso, meu pai, meu péssimo Olha isso aqui O cara amarrou a cueca na testa Por que você amarrou essa porra na sua testa? Ah, pra não ficar segurando e dançar mais Inteligente A pergunta é, a cueca é de quem? Lolózinho tem aí não? Não tem, eu to louco pra dar uma horcada É o que você mais gosta? Forrazão? Não, porra Sou de Minas, São Lourestes Mineirinho Mineirinho Lá em cima o falamansa e aqui o come quieto Quem come quieto come bem hein O que você acha do pessoal que vem aí na festa pra brigar? Pra que que sai de casa pra vir brigar? Então melhor nem vir, melhor ficar em casa Babaca né? Acho O que você acha do pessoal aí que vem pra beijar na boca? Vou beijar, vai se vestir Você é otária? Não Então vamos viver e curtir aqui Vambora Aqui ó Nossa, as meninas já estão com a sandália Tirou a sandália do pé Ó, é dancinha, dancinha Ei, 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 ei Ó, o sapato do tamango já tá aqui Vou falar, você é de onde? De Lorena Vou embora daqui E o prato principal aqui disseram que é o famoso pão com linguiça Você gosta do pão com linguiça? Calabresa Pão com linguiça Ah, o pão com calabresa Eu aprendi a gostar de calabresa com as meninas da Avenida aqui A CP Lá eles despencou a chover A gente correu aqui debaixo do palco E quando o pessoal tá lá tomando chuva O que que você está achando de tomar chuva aí fora? Muito bom, entra no clima total da festa Tô na família de Colatino e Espírito Santo Vieram do Espírito Santo pra cá? Viu pra me ver? Ó, cuidado vai ficar gripado, vai ficar doente Não tô nem aí Você tem horas aí? Eu vi que você tá com um relógio bonito Que horas são? Não sei falar Ai que choveu, acho que o meu estragou aqui Tá dizendo que é hora da gente se beijar O que que você faz da parecida? Administrativo de obra, velho Ó, os buracos que estão atrasados é culpa dele E deixa chover que a gente não é de açúcar, velho Aê, mas ele tá aqui embaixo protegido, lembrando É só por resfriado Você não tá resfriado não? Total, velho, graças a Deus Esse peito cheio aqui Aê, ó, quantos anos juntos já? Um mês Ele não lembra com um mês Olha que bó Fala uma palavra bonita no ouvido dela Eu quero uma cantada bonita Eu vou te falar você é inimiga da perfeição A prece é tua inimiga Porque a prece é inimiga da perfeição Ai, deu, deu uma boa, dá um beijinho Eu quero falar pra ela que eu quero viver mais 10 anos com ela, que eu amo muito, de coração. Dá um beijinho, beijinho, beijinho. Depois de 10 anos vai terminar. Você é de onde? Eu sou de Cunha, mas... Cunha? Sim! E vem de cavalo ou não? Não vem, vem de carroça! Qual que é a sensação? De estar na festa e não pegar ninguém. Alegria do povo aí, ó. Eu não vou ir embora, vem comigo! Eu não vou ir embora! Eu não vou ir embora! Vocês vieram com o que aqui? O shot da alegria ou a chota da alegria? Todas as shotas da alegria. Você acha que o ruim de comer idosa é que se você estiver transando e pedir um frango assado arriscado ali na cozinha, preparado? Você acha que o ruim de se vestir parecido é que essas meninas te acharem feio e baixarem eles também? Com certeza! E você acha que se por acaso você beijar uma menina, o ruim é que ela pode ter beijado os caras antes? Essa é a minha namorada, pai! Ah, cadê ela? Tá ali, beijando um garoto! É vontade de te pegar igual ao Caganeira. Tá difícil de segurar! Ah, que bem-vindinho! Eu sou caprichado, eu sou do Espírito Santo! Eu não peguei nem uma mulher que iria! Não pegou nem! Você veio do Espírito Santo pra cá? Pede pra ele, só ele pode salvar o Espírito Santo! Mas tem bastante velha, bastante idosa aí hoje, né? Bom que panela velha com a comida boa! É que eu ia um boquetinho, um bolo de fubá, né? É! O pegador dessa peça, é verdade? Ah, eu só acho que chuvinha boa, música boa, tem que curtir mesmo, c******! Você não é músico? Ah, sou, sou! Você parece aquele cara da banda dos Mamonas, lá, o Bento, não falava... Os japoneses, já falaram já, cara! Nem pela cara, pelo tamanho do pau que eu vi aqui! Ah, seu puto, desgraçado! Vocês são de onde? Potim! Potim! Nossa! Você é de Potim? Me leva pra conhecer o Raspadão! Lembrando pra vocês que Raspadão é uma praça da cidade de Potim, e eu não quero conhecer a praça! Mas tem um físico maravilhoso, lá o Botim aqui, ó! Mostra aqui, ó! Eu tenho de magra, eu tenho de pico, rapaz! Ai! Isso é um exemplo de cavaleirismo, meu irmão! Ah, e daí que o pessoal vai ver suas tetas aqui, ah, e daí? Se foda! Se foda! E daí, cadê todo ele caindo, o corpo é horroroso? É o que importa! Eu tinha chapinha, né? Eu vi ela de longe, achei que era com as pras de Nossa Senhora! Quanto tempo? Um e meio! Um e meio? Quantas vezes ele já te deixou molhado assim? O calor na chuva! Tamo aqui com ele, meu irmão, direto do filme Creed! Qual que é a sensação? Tá tomando aquela chuvinha gostosa, e quando molha, infelizmente, fica marcado! Você sabe! Como é que é ter um pau grande e não poder disfarçar na permuta molhada? Caraca! Qualquer coisa é só você colocar pra baixo que ninguém percebe nada! Alô, você mudou a minha vida! Ih, eu sou tudo! Você tirou ele das drogas, não? Não! Aquele beijão de novela agora, aquele beijão! Que isso! Isso! Isso é Aparecida! Isso é Fala Mansa, meu irmão! Isso é Fala Mansa, meu irmão! Dá uma olhinha! 10, pai! Vocês são de onde? Lorena! Eu também, mano! BCS! Sou do BCS! Vocês são de onde? Viemos de facção aqui hoje, rapazes! Sou do motor de cuia! É! Vambora! Eu não vou embora! Mas eu vou embora sim! Sou do Eric voltou de volta! Com muito mais! Se inscreva com o Mariano do Rio! Essa é uma festa de Palmeiras de Reis Aparecida! Vambora! Estou enxopado! O equipamento estragou! Acho que pode ser o último vídeo da minha vida!